Quem é isso? Porque isso aqui tá aqui Eu e a Ana descobrimos que teremos um filho, né? E aí a gente vai aproveitar Pra mostrar pra vocês o que vocês devem fazer Caso isso aconteça aí na casa de vocês Parece que ele vai ganhar um irmão E as gatas também, né? E o ideal é que participe de todo o processo Não deixe as coisas pro final Tá? Então, ó Isso aqui, tá vendo aqui em cima do sofá? Foi umas roupinhas que a gente ganhou, né? Da irmã da Ana, né? Então, a gente abriu ela Não tiramos nem do etiqueta, nem nada ainda A gente abriu Deixamos aqui Passou a noite aqui Então, provavelmente as gatas deitaram A Scully cheirou e tal E ali dentro E ali dentro De uma outra sacola tem um brinquedinho Que é um brinquedinho que vai ser do filho Então, esse eu A Scully ficou super interessada Um brinquedo diferente Que faz barulho e tal Eu apresentei pra ela Deixei ela cheirar e tal Mas não deixei ela pegar E aí guardei de novo Aí, o que a gente faz agora? A gente lava a roupa e guarda É roupa RN E a roupa RN tem que estar muito bem esterilizada E tudo mais, né? E aí, vocês sabem A Scully anda na rua Pisa no chão e tudo mais Essas gatas Pisam onde a gente pisa Então, por isso que a gente vai Tirar as etiquetas e tal Lavar Essas etiquetas aqui da loja, né? Tirar Lavar Mas essa primeira apresentação já foi feita E devido a isso A gente deixa bem exposto aqui pra eles A gente pode fazer um processo de Dissocialização legal, né? Com os animais Dissocialização e sociabilização, né? Dos nossos cães e dos nossos gatinhos Com reforços positivos Depois a gente vai acrescentando Sons de choro, né? E gerando reforço Pros gatos e pra Scully entender que Haverá um barulho diferente Beleza? Então essa é uma dica aí Se você vai ser pai ou mãe Tá grávido Ou grávida Estão grávidos Pra vocês Fazerem aí com os cães de vocês Beleza?